Ele quer te conhecer mais, ele tem mulher Quer te passear mais, em bandas que ninguém vê Ah, isso não vai correr bem, vai trazer problema Homem casado você não olha, não olha Eu ouve o sol, minha mana me escuta Eu ouve o sol, minha mana me escuta DJ boy, se ele promove Mana não vai lá, não brinca comigo a vizinha Mana não vai lá, ouve dizer que levam a coçar Mana pensa um pouco, não vai lá, por favor Mana pensa um pouco, ai 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 Puxando o trapão e não cega a bala dele, vais te perder O povo já falhou, mas você nem vê Que esse homem tem mulher e filhos Mas ainda assim quer ir ali, vai doer Mana ouve, prepara-te Ah, isso não vai correr bem, vai trazer problema Homem casado você não olha, não olha Eu ouve o sol, minha mana me escuta Eu ouve o sol, minha mana me escuta Não vai lá, não vai lá, não vai lá Mana pensa um pouco, ai 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 Não sei bem porquê Que eu falo se você nunca me ouve Mana, se não é teu Não me achando que é do outro E se eu tenho embora a mulher Eu mesmo não vou te deixar Só porque te chamo de amor Não vale a pena Mana, não vai lá Onde é que o homem já lide, né? Mana, não vai lá Onde dizem que me vou aconçar Eu não não vai lá Mãe fundamental É a terceira E se yourmehe de vem Mana, malembe, malembe E se eu mehe de vem Mana, malembe, malembe E se eu mehe de vem Mana, malembe, malembe Música O que foi? Aquele assunto aí que me falaste. Daquele mangue aí. Enquanto vai chorar comigo. Duvido. Encontro famílias grandes. Ei! Posso te dar um hambúrguer para tacar uma? Me dá. Me dá dois. Com bastantes molhos. É melhor para tacar uma armadura. Estou bem seca aqui na garganta. Vamos embora.